Uma pesquisa americana constatou o aumento entre as pessoas com mais de 65 anos que estão conectadas nas redes sociais. E nós não estamos por fora. Por aqui, vocês vão assistir reportagens, entrevistas ao toque de um clique. Na nossa estreia, nós vamos mostrar a união da arte com a ciência. E na dica cultural do Bom de Alegria, você vai conhecer o mundo mágico de Escher. O que existe na exposição do Escher são as gravuras. Os enigmas, que são as instalações interativas, são produtos de uma equipe contratada pela produção da exposição. Para que as pessoas, os visitantes, possam experimentar no espaço tridimensional aquilo que Escher trabalhou no campo bidimensional. Então, eles tentam trazer conceitos que Escher trabalhou a sua vida toda, como perspectiva, ilusão de ótica, espelhamento, reflexo, entre tantos outros conceitos. A forma e a perspectiva de Escher estão presentes em várias obras. Um duro trabalho de cálculos matemáticos com dotes artísticos. O principal elemento ou ferramenta que ele vai utilizar para poder conseguir os efeitos, esses efeitos gráficos, é, claro, o conhecimento dele nas artes gráficas, mas principalmente a matemática e a geometria. É a partir desse material, dessa ferramenta, que ele vai conseguir traduzir para as suas gravuras esses efeitos que nós hoje temos muito facilmente nos computadores. E por isso ele vai ser rechaçado pela crítica e pelos artistas da época. Não foi fácil trazer a exposição para cá. Segundo a curadoria, foram mais de cinco anos de negociações com os museus da Holanda para a liberação das obras. A exposição está no CCBB até o dia 27 de março e tem entrada gratuita. Reserve pelo menos uma hora do seu dia para entrar nesse mundo mágico e não perder de vista nenhum detalhe. É necessário apenas um olhar atento. A gente não pode passar simplesmente pela exposição. Você precisa parar, você precisa investigar. E é isso que ele está pedindo o tempo inteiro para o visitante. E aí Legenda por Sônia Ruberti